Olá, tudo bem? Eu sou o Alexandre Oliveira e trago boas novidades para você aqui da Construtora União. Além de estar sempre em contato com a Caixa Econômica Federal, a Construtora União gosta de deixar você antenado de todas as mudanças ou principalmente de todos os detalhes sobre o financiamento ou sobre o terreno em construção, que é a nossa especialidade. Agora é possível você parar de pagar aluguel de contos comerciais. Você pode construir na modalidade terreno em construção, evitando de pagar a valorização do seu imóvel e comprando dentro da modalidade terreno mais construção e executar clínicas, supermercados, itens comerciais, sejam eles de quaisquer finalidade. Se você quer saber mais, quer fazer um orçamento, paga muito de aluguel e está pensando em fazer a sua empresa, esse é o momento. A Caixa Econômica Federal agora acaba de lançar a partir do dia 28 de abril essa mega oportunidade de você construir a sua empresa e a Construtora União especializada em fazer orçamentos e criar um projeto de acordo com o seu gosto. Quer saber mais? Entre em contato com os números abaixo e venha ser o próximo Cliente Feliz. Construtora União. Você sonha. Nós realizamos. Cliente Feliz. 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 O que é o que é o que é?